Tô triste. Salve, Nicolás José, beleza? Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há O que é backdoor? É quando o cara passa por trás e faz o seu objetivo Ficou meio pornográfico? Ficou, mas é basicamente isso Manda salve pra rajada De pitoca louca Pitoca louca Minha mãe tá brigando com meu pai Pra ver quem vai atender o telefone Eu tô vindo aqui Me manda salve, puro Roblox Você apoia canais novos de Smite? Eu apoio canais novos de Smite desde que eles façam algo novo, né? Não quero que existam canais novos de Smite Fazendo aquilo que todo mundo já está fazendo Por exemplo, eu gostaria de ter um canal de Smite Onde as pessoas se reunissem E discutissem sobre builds Mas não existe Na verdade todo mundo vai lá e posta merda de meta Lá e fode a parada toda da paróquia Então eu apoio sim canais novos E eu acho que deveriam existir canais novos de Smite no Brasil Porque o Brasil tá precisando de conteúdo de Smite, entendeu? Só que eu não quero pessoas simplesmente chegar lá e falar Ó, essa build aqui é a build da meta Então você coloca ela e joga com ela, tá ligado? Porque a build da meta é a melhor build do mundo Salve, Matheus Ferraras Esses objetivos é Torre Fênix E Titã Salve Vitinho Gamer Me chama de Nizar Que isso? Caraca, mano O pau tá quebrando aqui nessa justa Sai pra lá, cara Sai pra lá, mano Seu indecente Mexeu com o R7 E vai voltar com a Checa ardendo Caraca Esqueci que era um Odin, né? O cara vai fazer Transcendência ainda Salve, Christian Lambo Estava com problema pra abrir o Smite Fora o Smite BR Me ajudou bastante Aí sim www.smtbr.com.br Vai lá pro nosso fórum Tá bem legal Liga, 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 liga Mercúria é bom jungler Na mão de quem sabe jogar sim Melhor jogador de Smite no CVBR? Não sei porque eu não conheço Então não posso opinar Meu cachorro tá enchendo o saco Devo matá-lo? Não Pode só amordaçar Porque tá de boa Pouco tempo pensei Que Nizar era menina Todo mundo pensa, né? Salve, Matheus Ferraz Ah, mano Você vai pular uma vez Vai me matar Que isso, cara? Gente, peraí Deixa eu me concentrar Aqui porque o negócio Tá bizarro É um pulo na cabeça Vai metade do HP Dica pra galera Pegar as novinha? Não sei, cara Não sou desses Pegar as novinha Eu sou velho pra caralho Entendeu? Assistiu os 10 mandamentos? Não Porque eu não sigo nenhum deles Você desistiu do Smite BR? Não Que isso, cara? Nossa, mano Peraí Tem alguma coisa errada Nó Não 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 Os caras tão tirando a paróquia Tipo Godin pula Tipo Tira Niii O Jair Jango É sim GG Que sim Eu claro Ah, eu gosto De o Jair Jango Loh, mano Os caras tão muito frenéticos Tem religião? Tem Deus Todo poderoso Sei lá Olha os caras, mano Os caras tão frenéticos Tá ligado? O Godin tá fazendo Transcedência Mas já já Acaba o potencial deles Eles fizeram um combinho ali Mas Tá relax Já já Acaba a graça dele Salve João Matias Morre Caraca Fizeram um combo desgracento Mano Olha o fucking man Ok Eu preciso estacar Meu time não quer deixar Os caras matam os minas Antes de eu estacar É Você é um negão De tirar os chapéus Não posso dar mole Se não você crema Me ganha na marra e baobão Leva o meu coração Ok Já já Acaba o potencial deles É só o early game Desse Odin Passar E acabou Tranquilão Só passar o early game Do Odin Nithil Artemis Eu prefiro a Artemis Mas a Nithil mais forte É pra aumentar a defesa dele Stacks dele Stacks dele aumenta a defesa dele Já começou a acabar o potencial do Odin Salve pro irmão da Ana O Augusto O potencial do Odin já começou a cair Queda livre Queda livre Vou vender esse item inicial aqui Você se considera um jogador de smite? Eu não sou um jogador de smite Eu não sou um jogador de smite Eu não sou um jogador de games Eu jogo smite também Mas jogador de smite? Igual jogador de futebol não O potencial do Odin já está caindo Salve Diego Nathan Oi William Eu não sou um jogador de smite Ué, vai vim de mim, vai vim de mim, tu quer vim de mim? Então vem, então vem, então feio, ah, ah, salve Igor, guerreiro, beleza, Yuri. Vem de mim, vem, merda, esses cara mexe com os meus zonkuis, deram sorte que no começo o Odin ficou matando lá, tá bom, deixa eu voltar a base, ah, e aí V de Vinicius, muito obrigado, cara, esses cara tão achando que eles tão mexendo com o gordo que não vai bater neles, mas o gordo vai bater neles, por que você não é competitivo, não tem competitivo no Brasil, cara, eu não quero ter minhas gameplays narradas por Ian Bash, na moral, velho, tipo, não quero, velho. Quais a DC dá pra usar como Maze, Nath, Cupido, Uller, Sked... ... Oh, oh, oh... Ah, oh, oh, oh... Ah, oh, oh... Salve Power, beleza? Era pra eu matar os três, velho Era pra eu matar os três, se eu tivesse feito a ruína do titã Ruína divina, na verdade Cara, eu não gosto disso, de deixar as minhas vítimas vivas, cara Gosto de Bon Jovi? Mais ou menos It's my life Fidara à toa Cupido do N.A. canta Bon Jovi? Sim, verdade É aquela Morreu, trouxa! Mexe com a minha malha mistica, não! Não mexe, não! Tu não mexe com a malha mistica, não! Peguei, foi mais um também! A próxima vítima! Quem vai ser a próxima? Quem vai ser a próxima? Ah, o tiro é inútil do time, né? Onde comprou seu PC? Eu fui comprando as peças separadas, algumas peças são usadas, então não tem uma loja que eu comprei o meu PC Mas é basicamente isso! Ah, mano, o tiro era pra ele ter ajudado, pelo menos fazer o matado alguém ali Seu inglês é o melhor? O meu inglês é o melhor de todos! O meu inglês é o inglês que a gente fala, tipo, é a língua certa, entendeu? Os Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, esses lugares assim, são o inglês errados! O meu que é o certo! O meu que é o certo! O Odin já vai perder o seu potencial, amigo! Salve, Joan Itan! Eu bati, foi dois! Batei dois! Batei dois! Batei dois! Aul! 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 Caraca, vai, Sked! Faz alguma coisa aí, pelo amor de... Caraca, mano! Quase que eu mato os dois, velho... Fuck, man! Sked não faz nada, Sked é tipo papel no meu time Tô ficando bolado, cara Defesa física, fazer a mágica inglês, merda cara, eu vou fazer o manto aqui galera, a bolinha, qual o seu nome verdadeiro? Carlos Eduardo, vou fazer a bolha porque eu não quero ficar tomando esse controle de rumbates não, meu time eu já percebi que a Sked não sabe jogar, então eu preciso ser mais prudente aqui. Não, F7, F7, F7 eu carrego, vai, dá F7. É esse poder, meu em, te amo turtle. Não, hoje não vai ter amistoso não. E aí Exv, beleza? Sumidão. E o violão? O violão tá ali em cima do guarda-roupa, cara. Não preciso tirar um tempo pra tocar. E aí Vinicius Fonseca, live hoje até que horas? Eu não sei. Recuei, tia, recuei, tia. Relaxa. A Sked fez o bicho. Ah, uma pena, velho. O cara teve que usar o Egid ali ainda. Rumbates usou o Egid pra não morrer. Mas tá bom, pelo menos o bicho ela fez lá e tá de boa. Fuck, man. Já gastou dinheiro com o Smite? Comprei o Watch Pack. Como faço pra ganhar os códigos da Level Up? Não sei, cara. Divindade, na minha opinião, melhor? Eu gosto da Isis. Já começou a jogar Liga NNA? Já. Não Liga Conquista. Liga Conquista e comecei a jogar, mas eu não entendo nada de inglês, então não consegui me comunicar com os caras. As peças são muito caras? Sim, cara. Processador. Eu comprei o processador, a placa-mãe, agora é usado. Processador, placa-mãe. Um SSD, um HD, 12 GB de memória. Eu gastei R$ 1.500. Isso peças usadas, tá? Pode pular a vontade, Odin. Pode pular a vontade, seu tosco. Ah, o Sked não mata o cara. Mata o cara, é isso. Mata 160. Boa. Boa. Qual a divindade mais difícil de jogar? Na minha opinião, Uller. Já pegou Herpes? Não. Herpes e Renato? Esse programa... Herpes e Renato? Passava no MTV. Me fala um deus aleatório. Não, os caras não atacam, tá ligado? Eu lá tancando Odin, tancando Tories. Tomei 848 da Tori, cara. Fala aí, J. Vitor. E aí, Anonymous? Pula o doodinho mais chato do jogo? Não, ele já não tem mais potencial. Ele pula agora e não acontece mais nada, tipo... Foda-se pra ele, tá ligado? Joga The Lock? Pode ser. Sou novo no canal. Você não é nada, Yuri Lima, seu safado. Você é velho de guerra. Te conheço, tu safadão. Ah, mano, o Sked morreu de novo. Manda o Sked recorrer, não vai não. Quando você receber sua placa de 100k, vai cortar no meio. Se eu receber, né... Não, vou cortar não. Caraca, tio. Vai, mano. Vai, mano. Tá foda. Tá foda. Faz mais lives no YouTube? Eu só faço no YouTube agora, tio Gabo. Queria ver uma tenda full power só de zoas. Não dá certo, velho. A tenda não dá certo. Qual a pior divindade na sua opinião? Zamana e Suni Kong. Eu não curto. Caraca, mano. Tô lá tancando, segurando pancada, segurando pulo dos caras na minha cabeça. Sked morreu lá, deu visão pros caras lá. F7. 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 Eu, hein. Feeder. A Sked tá me chamando de feeder. Oh, meu Deus. Ela tá 3-11. O que que ela tá falando, velho? Olha o cara... O cara tá 3-11. Tá me chamando de feeder, velho. E aí, Matheus Ferraz. Salve, Alan Miguel. Salve, Alan Miguel. Caraca, gente. Defende, tio. Faz alguma coisa, tio. Pelo amor de Deus, cara. Mata. Boa. Mata o outro lá. Vai, double kill, double kill. Vai, vai, vai. Não dá. Acho que essa Sked é BR, mano. Na moral. Eu acho que ela é BR. Não, não é liga, não. Olha lá, ela chamou pro x1. Tentando pegar a merced 10 de cercare aí no ar, aí sim, hein. Ela chamou pro x1, cara. Tá osso, a Sked é muito ruim, cara. Ele é muito ruim de Sked. Ainda coloquei essa Vigia aqui pra ajudar a nós. Olha lá, ele vai lá morrer, ó. Vai ter mestre x1 amanhã? Vai. Tem build pra Nymph? Tem, tem lá no canal. Tem lá no canal. Quase certeza que ela é BR. Live até quantas horas? Eu não sei, cara. A menos que eu receba um convite aqui pra fazer alguma coisa. Tô com mais mestre na N.A. Acho que Zeus. Fale em Malware. Tenho jogado muito de Zeus. Principalmente em Liga x1. Me ajuda, tia. Vem defender, tia. Me ajuda, tia. Vem defender, tia. Dá pra defender. Eles tão achando que vai ser fácil eles entrarem aqui, tá ligado? Aí que tá. Agora eu vou trocar a Ruína por Gema de Isolamento. E aí o pau vai quebrar pro lado deles, entendeu? Ok? Se eles entrarem debaixo da Fenix, vai ser slow, 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 slow. Eu não vou jogar com essa escada de x1, não. Põe sua partida lá no fórum, amigo. Grava sua partida e põe ela lá no fórum. Belo KS, tia. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Nós pode chamar de Cadu? Eu não gosto. Pode pular à vontade, Odin. Pula, pula. Pula que faz bem pra saúde. Retreat! Retreat! Manda lá no... Oh, Master. Coloca lá no fórum que depois a gente vê. Não, Malware. Não é porque ele é gordo, não. É por causa da passiva dele mesmo que eu uso ele como tanque. A passiva dele é muito boa pra ele ser um tanque, entendeu? Eu tô no NA. Ele tem uma passiva bem interessante, por isso eu uso ele como tanque. Por que tanta build bruise aí nessa season? Porque tá mais fácil dos caras matarem, entendeu? Salve, Fabio Cruz. Tá muito mais fácil dos caras te arrombarem facilmente. Fala, Oliveira. Você faz full dano e os caras te matam tipo dois hits. Faz bruise aí que você tanque e ajuda o seu time, entendeu? Posso dizer que essa partida aqui a gente só tá vencendo porque eu tô com essa build aqui. Porque se eu não tivesse tancando que eu tô tancando pra esses caras aí, a gente não ia vencer essa partida não, cara. Nossa. Tá doido? Carreguei esses lixos. Lixos. Foda-se. Se uma pessoa pular na frente do elix, ela pode lutar? Sim. Eu dei dano pra caramba e tanquei pra caramba. Tanquei pra desgreta e dei dano pra desgreta. Ou, ganhei um baú. Depois vou ver. Ah, 10, 12, 12 Olha lá, velho Mano, na moral, tipo Dei 24k de dano E mitiguei 31, cara Fora que dei 1123 de dano em estrutura Você vai falar que essa build não tá dando dano? Lógico que tá dando Você tem defesa Tive que fazer a bolha Porque era, tipo, muito controle O espaço era pequeno, não tinha o Rumbates Ele jogava a ult dele e eu me fodia Depois tinha o Standa no A também E... Mas tinha aqui redução de intervalo Esses 3 itens Os 2 mantos e a bota com redução de intervalo O slow, né Porque antes eu fiz a ruína Pra não deixar eles recuperarem HP No começo de jogo Depois eu mudei pro slow da gema do isolamento Malha Mística Pra me dar HP e ficar dando Dano em área lá dos caras Porque eu sou O Zonkui, eu ulto lá E fico andando no meio dos caras E... Deu dano, cara Valeu, Lucas, son Beleza? Dei 24k de dano E mitiguei 31 Eu fui top dano da partida Pra falar a verdade O que deu mais dano lá Nos caras lá Foi O Odin com 22 O Odin com 22